Descendo a serra, lá pras bandas da paineira assombrada, a vista lua cheia, lumiando o terreirão. O caboclo da terra, corta uma légua pela mina d'água, beirando a roça de feijão. O sol poente, o toco de grocaio vira banco, um gole da amarela do alambique. Um paieiro manuseado com arte, feliz o boiadeiro seduz a viola, que apita no repique. Semblante apaziguado, olhar carregado, o boiadeiro escuta com atenção, Valtinho dos Santos, viajando nas veias do sertão. Surge lá no meio da floresta as primeiras restas do gigante cordeou. A fumaça flutou e acompanha neblina no pico do morro. É o sinal, o soldado raiz está em pé, zelando seu maior tesouro. No rancho do boiadeiro, o fogão de lenha conserva a brasa na claridade. A chama do fogo mantém vivos seus costumes e traz prosperidade. As portas abertas, a panela na chapa, o eterno sorriso. Simples e humilde sente-se bem compartilhar seu paraíso. Na madrugada, o gado leiteiro deitado em frente à mangueira, caboclo sentido sem tristeza e quando escuta a moda do menino da porteira. Especialista num frango caipira no molho, um porco destrinchado na lata. Paz, alegria, uma brisa macia que o vento traz lá da cascada. Acente divina de um rio de água doce, maia dez, chumbada pesada. Bons animais, traia de argola branca e um corote até a roia da amarelada. O sabiá arrepia, raia nervoso. O João de Barro aterriza no barro de lama solta. Observando tudo, acendo um paeiro bem trabalhado, com direito a uma linguada na última volta. Aqui chove manso, o sol aquece o feijão no terreiro antes da manhã. À noite, na varanda, a lua chamegosa, a estrela que me guia ao pé da serra encantada. A luz chegou, mas tenho saudade do lampião. Hoje tenho trator, mas foi no cabo de uma foice que vencia uma cega alta pra plantar meu último feijão. Hoje tenho implementos, mas foi no cabo de um plainé que criei meus filhos. Não existe mais poeira. Adeus, Avenida Boiadeira. Cobriram com piche nossos trilhos. O progresso está me encurralando, como se fosse o último dos moicanos. Continuo defendendo nossos costumes e os limites meus. Pois acredito que posso. Enquanto houver saúde, alguns amigos e a bênção de Deus. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garças da meia-borda e senta na beira da praia Eu fui terninho, não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei morte e batalha A tua saudade corta como aço vira maia O coração fica aflito Fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enxergar Que a tua vista se atrapalha A tua saudade corta como aço vira maia A tua saudade corta como aço vira maia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enxergar Que a tua vista se atrapalha No calor do prato Música Música Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes na sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor E se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade Reta a vida Amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curvada estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca Perfumada Não analise o lado de dentro Estando do lado de fora Nem tudo o que parece É muita calma nessa hora Olhando no olho Enxergue o coração Antes de comentário Sinta a situação Afinal Rapadura é doce Mas nem mole não Chego pra somar Ajudar a solidificar Novas realizações Pois o mundo dos vaqueiros É um alicerce De grandes construções Saúde, paz, amizade Boas novas Dão vida a esse furacão Chego de peito aberto Derramado na paixão Morena Morena eu sinto ciúmes Do teu perfume Do teu calor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti Querida Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes A prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Estou apaixonado Do teu encanto Meu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes A prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Estou apaixonado Estou apaixonado Com teus encantos Eu sonho acordado Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Codinome Codinome Lobo das estradas Cidade Uma distância que dói Estado Aparentemente triste Profissão Cowboy Numa branchada da vida Perdeu a fé Somente uma rodada alta do destino Trará de volta alegria de viver Em fuga constante Atualmente transita pela berra e solidão Destemido perdeu o medo de morrer Sua sino prendeu nas trevas Caçador da esperança no leito da escuridão Olhar perdido Lágrimas Whisky Sempre só Mesmo nos braços da multidão Um campeão Seu estilo rebelde explode das marcas Um segredo preso no peito A dor de sempre A perda de um grande amor o fez desse jeito Ao seu lado fiel inimigo oculto Um pesadelo de mil e cem quilos Cara branca, bruto e insatisfeito Sua consciência cobra a correção de algumas páginas rasuradas Solitária Suas idas e vindas criou além do longo das estradas O melhor de todos Fãs deliram ao vê-lo cravar seus oito segundos No coração do povo Triste Vague educando marrocos pelo mundo Não pagou pra ver A vida o fez vilão de si O rodeio fez herói Falem o que quiserem Mas jamais duvidem Do amor desse cowboy Meu bem, estou de regresso Antes do dia marcado Porque sentia no peito Meu coração sufocado A paixão formou barreira Eu não pude atravessar Pensando em seus carinhos Saudade Saudade Me fez voltar Com você no pensamento Mas a saudade aumentava Representavam-se o rosto As suas flores que eu avistava As nuvens formavam curvas E o pôr do sol coloria Com as curvas do seu corpo Mas a saudade crescia A noite veio chegando O dia me disse adeus Em cada estrela eu via O brilho dos olhos seus A brisa da madrugada Que trazia a sua voz Aumentando a lembrança O amor vivido por nós Meu bem, estou novamente Aquecido em seu calor Sentindo a felicidade Essência do nosso amor Respirando o seu perfume Feliz quero adormecer Nosso amor não vai ter fim Enquanto a gente viver Onde tiver dinheiro Onde tiver dinheiro Mulher e cachaça Com certeza tem farra Se volar um rock Sinto um choque No tanteado da guitarra Onde tiver rodeio Tem paixão desatinada Se volar uma marota Tem show de roseta Na madrugada Se tocar uma moda raiz Os olhos serenar E a saudade doer Daquele jeito Nessa hora A viola resmunda E chora grudada No meu peito Viola que eu trago Agarrada bem junto A meu peito Só você sabe o jeito Este é meu coração Magoado Porque meu amor Me deixou Foi-se embora Passa dueto comigo Chora minha viola Ai Esse amor do diabo Já fez um estrago Já fez um estrago No meu coração Ai Só judia de mim Porque me faz assim Tanta ingratidão Zapateio, ponteio A viola que ainda consola Este é meu coração Este é meu coração Ela sabe espontar O meu tédio Ela é o remédio Pra minha solidão Ai Esse amor do diabo Já fez um estrago No meu coração Ai Só judia de mim Porque me faz assim Tanta ingratidão Zapateio, ponteio Zapateio, ponteio A viola que ainda consola Que ainda consola Este é meu coração Ela sabe espontar O meu tédio Ela é o remédio Pra minha solidão Tanto se anda, tanto se vai, tanto se vem Esquecer é impossível quando se ama alguém O tempo só aumenta nosso querer bem Lembro-me bem Como se fosse hoje Às quintas-feiras De manhã cedinho O vô Leopoldo Rodeava as malas Perguntava Onde vai, Vartinho? Vou mexer o que bebe Pra cobrir o esteio Ah, já sei Vai pro rodeio No começo da semana Acordava gente cedo Como se fosse compromisso Acorde, Vartinho O sol tá harto O Vartinho Não vai gostar Nada disso Contava os causos De Palmital Ibirarema Águas da Platinha A história do cinema Vou cap pra todo lado Quando erguei os homens Na botina Como tudo se vai Partiu bem cedo Não conheceu Não conheceu Não conheceu Saudade Dor que corta como Navaia Ó, vô Leopoldo Quanta saudade Meu herói sem medalha Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze Com doze boi pantaneiro Eu ajudei Desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade Eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pionês Veja como o destino Veja como o destino Muda a vida de um homem Uma doença malvada Minha boiada consono Só ficou um boi mistício Que chamava-lo bisono Por ser preto igual carvão Foi que eu pus esse nome Em pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que havia gato de corte Pros companheiros sangrar Veja bem a nossa vida Como mudar de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocente Mas certo dia O destino Me transformou novamente O boi de cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Meus olhos encheram Meus olhos encheram d'água E o pranto caiu no chão O boi me reconheceu E landeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desta ingrata profissão No estradão um nó no peito De repente as lágrimas rolam Uma saudade doida E lembro dos ídolos Que já se foram Bons tempos O pé da marca estrela Estremecia bem alto Boa noite Boa noite Meu povão Dizia Zé do Prado Nas tardes de domingo Família reunida Adrenalina mil Galvão Bueno Quase sem voz Repetia Ayrton Ayrton Sena do Brasil São pacífico Cheio de paz Contava o caos Da cabocla Tereza Zé Fortuna Com muito amor Criava mais uma página Dourada Da música sertaneja João Paulo Afinava viola Iluminado pelo anjo Gabriel Pedindo muito amor e paz Para o amigo Daniel João Carreiro Comentava com parafuso Estava triste Sentia-se sozinho Deus Solidário Imediatamente Convocou o partilho Cascatinhan Belmonte Duduca Mensageiros De um mundo tão bonito Estão cantando Os modão Formaram Quinteto Com o barrerinho Barcelão Jambuzico Calmos Gigantes da humildade Conversam com Leandro E Aladim Emocionados Choram de saudade Valtinho Biasi Miguel Araújo Chico Mineiro Sentado nas nuvens Assiste a final do Barretão Com lágrima nos olhos Era meu sonho Dizia Fernando Morão A vida é bela Mas a cada um de nós É reservado um destino Observando Voltei pra te ver Ao lado de Lene Frost Sorri João Palestino Jorge Amado Descansa Na sombra fresca De sua preferida mangueira Capitão do mar Hoje no céu Embaixador Da cultura literária brasileira Chavantinho Acarecia as cordas Da confidente Eterna Companheira Dos dias seus Os boiadeiros Comovidos Neste momento Escuta um saudoso Peão Carreiro Falando com Deus Meu Deus Meu Deus Não deixe que a revolta me domine Não deixe que o pecado me incrimine Não deixe eu não crer em mais ninguém Meu Deus Meu Deus Repare quantas vidas desiguais Tem tudo quem tão pouco ou nada faz Aquele que faz tudo nada tem Meu Deus Meu Deus É triste o que vejo se passando Na mesa do seu filho está faltando Até o necessário arroz e feijão Até o necessário arroz e feijão Meu Deus Está em suas mãos nosso destino Olha aí Olha aí para os nossos pequeninos Não deixe-lhes faltar também o pão Meu Deus Meu Deus Eu sei que estás ouvindo a minha voz Não deixe o mais forte entre nós Não deixe o mais forte entre nós Não deixe o mais forte entre nós Caminham seus filhos esperando O Cristo da salvação Não deixe o mais Meu Deus Meu Deus Eu sei que o fim dos tempos vem chegando Caminham seus filhos esperando O Cristo da salvação Amém 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 Distância danada Queijo de ar de mim Distância danada Não me faz sofrer assim Quando a noite vai chegando A saudade bate na porta É uma solidão danada O coração quase não suporta Vou dormir, não tenho sono Vou comer, não tenho fome Sua ausência está acabando Com a vida deste homem Distância danada Queijo de ar de mim Distância danada Não me faz sofrer assim Em algum tempo que a mente me registra Esqueci a data aconteceu na cidade de Nazaré Paulista Na época uma grande festa do peão Território danada Tropeiros de alto escalão Tinha o Cigano Carlinhos Binati Nego do Rosário Toninho Perotti Anduzi com a elite da região Um punhado de onça Só peso na lista Mas o Bambambam Era o rei da máfia da Cia Bela Vista O branco temido fazia fama Alongava o nome pelos quatro cantos do Brasil Estilingava de bico Pranchava rente ao chão Explodia limpo no ar Mais que isso ninguém nunca viu Era mil novecentos e noventa e quatro Toninho Perotti Convidou o número um do barretão O boiadeiro que domou o granito Na grande decisão Fabrício Alves Símbolo de raça sangue de leão O Caninana foi hospedado No sítio do Toninho Perotti O rodeio seguia Fabrício domando E rei da máfia Derrubando sem dó Parecia que o destino E ajeitar de encontrar Os dois num caminho só Domingo nas dez A cidade já parou No sorteio da final O recinto silenciou Assustado O locutor anunciou Alô, Nazaré Paulista Esse confronto é esperado por muita gente Fabrício Fabrício Alves Versus rei da mata É um nelore valente É hoje que a onça entra no chinelo Ali vai medir a febre do magrelo Quando o peró fechou a cara Sentiu no gangote Aquele vento que arrepia O famoso aviso Embora que é fria Fabrício passou a seda Beirando o rio Um dedo pra trás Subiu com sede Achou com a força De um zap Em cima de um as Abriu O trinco tiniu Valente pranchou Explodiu pro povo Se bateu Selvagem Moraes Mas não teve jeito O magrelo Quando junto Suinhada é duro demais Muito educado O magrelo arrecadou A verba se despediu Obrigado Toninho Peró O senhor foi muito gentil Mas meu amigo Não se exanhe Isso faz parte da luta Entre homens e animais Porque por onde passo Deixa essas histórias Cravadas nas porteiras dos goles Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei São quatro e trinta da manhã Diz o zebete Numa madrugada fria De orvaio A chaleira de ferro Aquece a água da mina Na lavareda Do corocaio É na tuta encheira Pelas ondas médias Uma linda moda cantava Pra mais um dia de estradão As traias eu agendava A porcada esforoçava A galinhada se concentrava No terreno Quando abriu o paiol Pegava uma espiga de milho Pra buscar o ligeiro Crioulo de porte carçado Cor de ouro chinchado O derradeiro Um café forte Sentado no rabo do fogão Um pedaço de bolo de fubá Um agradecimento a Deus Muito obrigado Senhor Tá tudo bem Nem precisa me orar A saúde da minha família Já é o bastante Eu pontear a viola e cantar Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matras onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa Como eu grita o brandês Era um belo pé de cedro Pequenino em formação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Está grande como o quê? Mas é menor que a saudade Hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do branco que derramei Que saudade De pé de cedro Do tempo em que eu te prendei Que saudade De pé de cedro Do tempo em que eu te prendei Não muito distante num belo lugar na Ilha do Amor Cinco amigos moravam e juntos desfrutavam de lindos momentos num paraíso sedutor A alegria, a riqueza, a tristeza, o amor e a sabedoria Viviam felizes enquanto tudo, tudo de bom acontecia Jamais imaginavam que tudo, tudo aquilo pudesse acabar um dia Numa tarde, por conta do acaso, um violento tornado a ilha começou a inundar O amor preocupado mandou que todos saíssem e ficou só Vendo e sofrendo o fim do seu lar Então de repente, a ilha já estava transbordando Estarrecido e assustado, o amor estava se afogando Passou o barco da alegria O amor gritou socorro, salve-me por favor, leve-me contigo Ah, não posso amor, estou tão feliz que não dá pra conviver comigo Passou o barco da riqueza Egoísta, faminta de bens Amor, meu barco está tão cheio de uriplata que não cabe mais ninguém Passou o barco da tristeza, tão cheia de rancor Coitado estava tão triste que nem notou o amor Eis que então em um reflexo de uma résea Quando tudo parecia perdido Surge numa canoa um velhinho sorrindo Vamos, ligeiro amor, que a maré está subindo Já num lugar seguro, em choque, o amor perguntou a sabedoria Quem é aquele velhinho que das profundezas da escuridão me devolveu a luz do dia Sabe, dona da expressão coerente Verdadeira responde a sabedoria Aquele velhinho é o tempo, o mestre da ironia Mas por que o tempo agiu com tanta simplicidade De inigualável valor? Porque só o tempo é capaz De ajudar e entender um grande amor Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sorrir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem